Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Termina amanhã, 31 de agosto, o prazo para os pais ou responsáveis das crianças com idade de 4 e 5 anos realizar o cadastramento escolar. Snard Lúcio Cardoso, subsecretário municipal de educação, faz o reforço. Esse cadastramento escolar infantil poderá ser feito aqui na Secretaria Municipal de Educação, na Escola Municipal de Santa Rita, na Escola Municipal do Dr. Roberto Monteiro, no CEMEI, Jovem da Mata, que funciona no SESC, e na Escola Municipal Joana Porto, que funciona no CAIC. Os pais, mães ou responsáveis por essas crianças deverão estar munitos da seguinte documentação. Registro, cópia e o original, um comprovante de residência atual, de preferência uma conta de luz, e se morar de contrato, a cópia do contrato do aluguel. Então a gente pede aos pais que não percam esse prazo, que cadastrem os seus filhos, porque o zoneamento, ou seja, o mapeamento, o encaminhamento dessas crianças para as escolas, elas serão feitas até dia 31 de novembro, será fixada aqui na Secretaria. E é um importante passo para que essas crianças comecem a vida escolar o mais rápido possível em uma das nossas escolas. Dá alguma garantia de quem cadastrar dentro desse prazo, ter seu aluno, seu filho, estudando na escola mais próxima da residência? Sim, dependendo do comprovante de endereço, que eles vão levar da residência e tudo, será verificado pela comissão de cadastro, e isso vai nortear a comissão de cadastro, a estar listando esses alunos e a estar colocando nas escolas mais próximas de sua residência.